Música Boa tarde, sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Camille Viana, professora da carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico da Universidade Federal da Bahia e atuo na creche de nossa universidade. Eu gostaria de começar saudando todas e todos que estão nos assistindo, aos participantes dessa mesa, aos meus colegas docentes, técnicos administrativos, funcionários terceirizados e estudantes da Universidade Federal da Bahia. Aos monitores, a comissão organizadora do congresso, a equipe de tecnologia, em especial a Caroline e Davi, por esse precioso suporte que tem nos permitido realizar esse evento tão importante, o segundo congresso virtual de ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal da Bahia. Aqui, nesse tempo e espaço fluido, podemos continuar compartilhando e reconstruindo saberes em articulação com outros pesquisadores e demais setores de nossa sociedade, demais atores de nossa sociedade, desculpa. Nossa universidade, assim como tantas universidades públicas, está em movimento. Por isso, nada mais coerente do que continuar cumprindo nosso papel social em consonância com as pesquisas e recomendações científicas. Conhecimento prudente para uma vida decente, como diria a Boa Ventura de Souza Santos. Assim, estamos aqui reunidas, reunidos, como é possível, respeitando as vidas. Devemos celebrar e participar ativamente desse evento, um verdadeiro ato de resistência frente a tantos ataques que a educação vem sofrendo, sobretudo a pública, explicitados nessa política irresponsável que busca solapar a confiança social nas ciências e instituições comprometidas com a produção de saberes, ideias, reflexões, arte e cultura. Isso tem sido feito a partir de falas, na verdade, a partir de falácias. Mas também com a progressiva retirada de bases materiais tão necessárias à manutenção e desenvolvimento dessas instituições. E é o que ali pode ser descoberto, produzido, questionado, compartilhado. Isso pode ser facilmente constatado nos grandes cortes de verbas e falta de investimento nessas áreas. Por isso, mais do que nunca, eu não acho que seja demais dar um grande salve à nossa tão bela, tão diversa e tão potente balbúrdia. Viva a UFIVA! Esta mesa, que conta também com a participação de Cândida Alves, Rose Bonfim, Melanie Guerra e Mirceu Munhoz, está intitulada para Além das Práticas Transmissivas na Formação Docente, contribuições de propostas formativas com base na pedagogia Valdo. A necessidade de se repensar os modelos de formação docente tem sido amplamente assinalada nas discussões educacionais da atualidade. Ainda assentadas sob princípios escolares, muitas das propostas formativas para professores têm atribuído pouca importância à ludicidade, à arte, à criatividade e às demais instâncias subjetivas do docente em formação. Paradoxalmente, imputam os professores a responsabilidade por empreender uma prática pedagógica autoral, inovadora e criativa, que estimule a aprendizagem significativa e a constante construção de conhecimentos. Por compreender que se faz necessário problematizar e ampliar o debate acerca destas questões, esta mesa tem como objetivo refletir sobre outras possibilidades de formação docente, a partir de propostas com base na pedagogia Valdo, em contexto de formação inicial, continuada e extensão universitária. A escolha por esse viés se deu, levando-se em consideração que tais propostas, baseadas nos pressupostos teóricos e metodológicos da pedagogia proposta por Steiner, se propõe a pautar o desenvolvimento pleno dos docentes, ao se estruturar incluindo as instâncias cognitivas, afetivas e práticas dos professores nos processos formativos, através de proposições que mesclam atividades de caráter teórico, as de caráter experiencial, lúdico e artístico. Cada participante falará por 12 minutos e em seguida abriremos para perguntas. As perguntas serão encaminhadas via chat. Gostaria de pedir a vocês que encaminhassem as perguntas em caixa alta, para que a gente possa diferenciar em meio às outras formas de interação, tá bom? Então é isso, muito agradecida e vamos nessa. Para introduzir nosso debate com um pouco de poesia, eu gostaria de convidar agora a querida Rose Bonfim. Seu microfone, Rose, por favor. Boa tarde, todos e todas. Vamos começar com Manuel de Barros, o menino que carregava água na peneira. Tenho um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em dez propósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que o vazio são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito, porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo, ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras. Viu que podia fazer peraltagens com as palavras. E começou a fazer peraltagens. Foi capaz de interromper o voo de um pássaro, botando ponto no final da frase. Foi capaz de modificar a tarde, botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios, até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou, meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus dez propósitos. Manoel, Manoel. Agora, eu gostaria de convidar a professora doutora Cândida Alves, que falará sobre conhecer como possibilidade de ressignificar as práticas. A pedagogia Waldorf, na extensão universitária. Cândida Alves, doutora em educação pela Unicamp, é professora na Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, no Departamento de Ciências de Educação, DCIE. Autora e coordenadora do projeto de edição Brincando e Aprendendo na Educação Infantil desde 2008. Professora no Mestrado em Educação, PPGE, na linha de Políticas Educacionais, pesquisadora na área de Educação Infantil, com ênfase nas crianças e infâncias. Seja bem-vinda, Cândida. Obrigada. Obrigada, Camila. Quero agradecer pelo convite, por estar presente nessa mesa, parabenizar o Congresso Virtual da UFBA. E aí, eu venho trazendo para essa mesa a minha trajetória enquanto professora de estágio e supervisionado no curso de pedagogia da UESC, ministrando disciplinas que fundamentam esse estágio. E foi a partir desse momento em que eu conheci de perto a pedagogia Waldorf em 2012, numa vivência e um encontro de portas abertas na Escola Dendê da Serra, em Serra Grande, distrito de Uruçuca, aqui na Bahia. Esse portas abertas é um momento em que a escola abre uma vez ao ano para que as pessoas conheçam um pouco da metodologia na perspectiva da pedagogia Waldorf. Nesse dia das portas abertas, ao retornar para casa, no carro com meus filhos, perguntamos se ele tinha gostado da escola. E prontamente, Arthur respondeu, minha mãe, mas isso aqui é uma escola? Ah, uma escola como essa, eu gostaria de vir todos os dias. A partir daí, no ano seguinte, nós mudamos para a Serra Grande, matriculamos nossos filhos nessa escola, Dendê da Serra, e foi assim que iniciei minha imersão nessa pedagogia, enquanto mãe dessa escola e pedagoga, passando a pesquisar e entender melhor os processos formativos, humanitários, em que as crianças vivenciavam diversas aprendizagens permeadas pela arte, pela ludicidade, alegria e encantamento ao aprender os conteúdos diversos apresentados pelos professores e professoras a partir dessa metodologia. Daí resolvi inserir, entre os teóricos que fundamentam a educação infantil, na preparação para o estágio, o teórico Rudolf Steiner. E também comecei a levar os meus alunos da UESC, tanto da graduação quanto da pós-graduação, especialização e mestrado, né, tanto um quanto o outro, para aulas de campo na escola Dendê da Serra, onde vivenciavam e conheciam acerca da metodologia utilizada na pedagogia Waldorf. Ao mesmo tempo, através do projeto de extensão Brincando e Aprendendo na Educação Infantil, que eu coordeno o Departamento de Ciências da Educação da UESC, comecei a trazer especialistas para tratar de temas dessa pedagogia nos cursos, nas palestras e oficinas oferecidas por esse projeto. Com isso, observamos uma grande procura por cursos dessa natureza e nas avaliações dos cursos, as pessoas demonstravam seu contentamento por conhecer a proposta e a solicitação de outros cursos dessa natureza, tanto por professores de iniciativas Waldorf, quanto por professores da rede pública. Assim, em 2016, numa parceria com a escola Dendê da Serra, iniciamos uma formação continuada de professores na perspectiva da pedagogia Waldorf, na UESC, com duração de 100 horas durante um ano. Essa formação visou oferecer elementos fundamentados nos princípios teóricos e práticos dessa pedagogia para estudantes das licenciaturas, professores de escolas públicas e de iniciativas Waldorf. A proposta foi concebida para ser desenvolvida em módulos de 20 horas cada, com vivência artística e momentos teóricos em cada módulo, de modo a sensibilizar quem buscava um olhar mais integral do desenvolvimento humano. Esses cursos contaram com essa parceria, né, através de financiamentos de institutos parceiros da escola Dendê da Serra, que, diante do aumento da procura por esses cursos, acabou prorrogando por mais dois anos essa parceria. Então, na verdade, oferecemos esses cursos chamados Cursos Livres, na perspectiva da pedagogia Waldorf durante três anos, e depois, mais espaçadamente, através do projeto de extensão, brincando e aprendendo na educação infantil pela UESC mesmo. Desses cursos, também nasceram novas iniciativas de Jardim de Infância, na região, e com frequência recebíamos vídeos de professoras de escolas públicas realizando atividades com as crianças a partir do que aprenderam e vivenciaram nos cursos, e mostrando a satisfação e alegria das crianças com essa metodologia. Como também a gratidão dessas professoras pela oportunidade de terem conhecido essa pedagogia nos cursos livres oferecidos pelo curso de extensão da UESC, e possibilitar essa ressignificação de suas práticas. Também temos experiências de alunas da pedagogia nos momentos de estágio, que aplicaram essa metodologia na perspectiva da pedagogia Waldorf nos momentos de estágio, e obteve um excelente rendimento e satisfação das crianças e das professoras regentes das classes, das escolas públicas, onde nós ministramos os estágios. Então, eu trouxe essa amostra do que foi o trabalho com os cursos livres na UESC, envolvendo professores da rede pública e demais interessados, e no chat vocês podem também colocar mais algumas questões que a gente pode esclarecer no final. Muito obrigada, e eu passo, então, agora a convidar o professor Iseu Munhoz, que vai participar também com a gente, dividindo essa mesa. Boa tarde, Iseu. O Iseu, ele é mestrando em Educação pela PUC de São Paulo, especialista em História do Brasil pela Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro, cientista social com bacharelado e licenciatura plena pela Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp. Há cerca de 20 anos atua como professor Waldorf, é docente na Faculdade Rudolf Steiner e em cursos de formações Waldorf. Atualmente, o Iseu é coordenador da formação em pedagogia Waldorf da Bahia, com sede na Escola Dendê da Serra, em Serra Grande, Uruçuca. Com você, a palavra em Serra. Muito obrigado, Cândida. Boa tarde a todas e a todos. É sempre uma grande alegria poder falar da nossa pedagogia Waldorf. Então, eu gostaria, diante de tudo, agradecer o espaço, porque, para mim, é um grande entusiasmo poder discorrer sobre os impulsos que essa pedagogia vem criando no Brasil já há mais de 60 anos. A pedagogia Waldorf tem 102 anos de história e há mais de 60 anos já está presente no Brasil. Então, como a Cândida disse, a Bahia é um terreno muito fértil para a pedagogia Waldorf. Os cursos livres oferecidos pela UESC demonstraram isso e a Bahia, o Estado da Bahia, tem muitas iniciativas baseadas na pedagogia Waldorf, tanto para a educação infantil quanto para o ensino fundamental e, em breve, creio eu, também para o ensino médio. Então, em todas as regiões da Bahia, existem escolas Waldorf, existem jardins Waldorf. E algo que nós percebemos aqui em São Paulo já há alguns anos, que esses professores e professoras, eles vinham para o Estado de São Paulo e para outros estados também iam para fazer a formação específica em pedagogia Waldorf. Existe uma federação das escolas Waldorf no Brasil e existe também um fórum de formadores Waldorf e são vários cursos de formação específicos em pedagogia Waldorf. E esse curso não existia na Bahia. E os colegas professores daí, então, com um grande esforço, saíam da Bahia para se capacitarem dentro desse âmbito específico da pedagogia Waldorf. E, a partir de 2019, nós começamos aqui um movimento com a vontade, com o intuito de criar na Bahia uma formação que considerasse as particularidades do Estado da Bahia, que considerasse particularidades das iniciativas baianas e que também pudesse proporcionar a esses docentes em atividade, docentes atuantes, uma formação aí no seu próprio Estado. Então, esse desenho dessa formação Waldorf-Bahia começou primeiramente em uma parceria entre nós e, eu digo eu, minha esposa e outros colegas professores, com a Escola Dendê da Serra, a professora Silvia Reichmann, o Gilberto Leodoro e outros colegas lá da Escola Dendê da Serra. Nós, então, iniciamos um projeto em parceria com o Instituto Mali, que apoia esse projeto dessa formação Bahia e, mais tarde, adentra a Faculdade Rudolf Steiner como um grande suporte institucional para que esse curso se tornasse, então, realidade. Então, a formação Waldorf-Bahia nasceu a partir do final de 2019. Em 2020, janeiro de 2020, nós fizemos uma segunda fase do processo seletivo dessa formação em pedagogia Waldorf. Aí, em Serra Grande, na Escola Dendê da Serra, que é a sua sede de formação, nós tivemos cerca de 150 selecionados para essa segunda fase da seleção presencial e aprovamos 90 desses professores. Praticamente, todas as iniciativas Waldorf-Bahianas estavam representadas nesse grupo dos 90 aprovados. e isso foi em janeiro de 2020 e o curso era um curso modular com duração de três anos, começaria em abril de 2020. Aí, por conta da pandemia, nós tivemos que esperar um pouco e agora, em janeiro de 2021, nós decidimos não adiarmos mais o início e, por enquanto, estamos fazendo encontros online, encontros remotos. A ideia desse curso é, num primeiro ano, oferecer um curso de fundamentos, um curso de extensão para todos. Então, atualmente, o curso tem 75 alunos. Então, esse primeiro ano é um curso de extensão onde nós apresentaremos os fundamentos da antroposofia e da pedagogia Waldorf. Depois, a professora Melanie falará um pouco mais sobre esses fundamentos. Então, o primeiro ano, todo mundo faz junto essa extensão e o segundo e terceiro ano, aí nós partiremos por uma pós-graduação Lato Senso, onde a turma se dividirá em educação infantil e o ensino fundamental. Esses serão mais dois anos. Nós percebemos a grande aceitação desse público baiano, pois há uma demanda muito grande por esses fundamentos e por essa formação na Bahia há anos. Há anos se sonha com essa formação. E agora nós conseguimos tornar isso algo real para a Bahia, respeitando as necessidades específicas da pedagogia Waldorf na Bahia. A pedagogia Waldorf se encontra hoje no mundo todo, todos os continentes, muitas iniciativas crescem pelo mundo afora e existe uma característica bastante interessante dessa pedagogia, que é dialogar, respeitar e crescer a partir da essência das regionalidades. E nós sabemos o quanto a Bahia tem uma cultura, o quanto a Bahia tem um caráter cultural e tem princípios muito preciosos para o Brasil como um todo. E a pedagogia Waldorf não só respeita isso, como também abarca isso dentro do seu processo de construção, independente do lugar do mundo onde ela esteja. A pedagogia Waldorf tem como meta principal o desenvolvimento saudável do ser humano, ou seja, como o processo de educação pode desenvolver o ser humano com saúde. E como pode desenvolver o ser humano na sua integralidade. Então, além do desenvolvimento intelectual e cognitivo, nós, seres humanos, também precisamos nos desenvolver emocionalmente, socialmente, as nossas habilidades sociais. E além desse intelectual e desse cognitivo, do emocional e do social, da prática da vida social, nós também precisamos desenvolver nossas qualidades de fazeres. Por isso, a grade curricular de uma escola Waldorf ela traz peculiaridades, pois tem essa intenção desse desenvolvimento integral do ser humano abarcando as suas capacidades do pensar, do sentir e do fazer. E quanto mais nós conhecemos essas iniciativas do Estado da Bahia, mais nós respeitamos esses professores que atuam para colocar no mundo essa pedagogia. E, no fundo, os maiores beneficiados com essa formação são os alunos, as crianças e os jovens, porque os professores que estão dentro de sala de aula fortalecem os seus princípios, tanto teóricos como aprendizados práticos, para levarem para a sala de aula. Então, a grande meta é fazer com que o movimento pedagógico, o movimento da pedagogia Waldorf no Estado da Bahia cresça, se fortaleça cada vez mais, e é para isso que a faculdade Rudolf Steiner e o Instituto Mali se dedicam, nesse momento, como apoio estrutural para que essa formação, tão sonhada por anos, pudesse se tornar realidade. Porém, a formação Waldorf não se encerra aí. A formação se dá diariamente, todos os dias. E é isso que a Camille Viana vai falar um pouco melhor para vocês. A partir de agora, eu gostaria de chamar a Camille. Então, a Camille Viana, que vai tratar o seguinte tema com vocês. Formação continuada de professoras na Escola Waldorf Rural Dendê da Serra. Arte, entusiasmo e trabalho colaborativo. Camille Viana é mestre em Educação pela Universidade Federal da Bahia, graduada em Pedagogia, especialista em Arte e Educação, Cultura Brasileira e Linguagens Artísticas Contemporâneas e em Psicopedagogia Junguiana. Possui também formação específica em Pedagogia Waldorf. Tem experiência na área de Educação com ênfase em Prática Pedagógica, Ludicidade, Arte e Educação, Formação de Professores, Educação Infantil, Educação de Bebês e Crianças Bem Pequenas e Pedagogia Waldorf. Atualmente, trabalha como professora do Ensino Básico Técnico e Tecnológico na Universidade Federal da Bahia, desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa e extensão. Camille, com você. Obrigada, Icel. Boa tarde mais uma vez, para quem chegou um pouco depois. Eu queria falar que as reflexões que eu vou apresentar aqui, são reflexões muito breves, são reflexões que são oriundas de minha pesquisa de mestrado. O mestrado que eu fiz na Faculdade de Educação, aqui na Universidade Federal da Bahia. Eu fiz essa pesquisa com quatro professoras da Escola Rural do Indê da Serra, que fica em Serra Grande, aqui na Bahia. Uma escola associativa, sem fins lucrativos. Vocês veem que, volta e meia, ela é referenciada, porque é realmente a maior referência de escola com pedagogia Waldorf aqui, né? A grande referência para todos nós aqui na Bahia. Então, nessa minha pesquisa, eu busquei investigar as relações entre a formação docente e a prática dessas professoras. E eu imaginava que a maior referência delas ia ser o seminário de formação, esse que o Seu está falando, né? Essa formação que tem em vários lugares do Brasil, que varia entre três e quatro anos, que é um curso de fundamentação específica na pedagogia Waldorf. Mas, quando eu estava conversando com as professoras, no momento do grupo focal, no momento das entrevistas, elas sempre que a gente ia falar de formação, elas aludiam a prática junto às crianças. E os demais elementos do cotidiano da escola, em seus complexos elementos. Então, toda vez que a gente falava de formação, elas rapidamente falavam de sua prática. Elas aludiam a prática pedagógica. E aí, o que é que essa pesquisa me mostrou? Que nesse contexto específico com essas professoras, que a formação e a atuação docente, elas se interpenetram e elas se enriquecem mutualmente. Então, as professoras, elas se formam para atuar ao mesmo tempo em que elas se formam enquanto atuam, planejam e avaliam. Ali, eu vi uma grande materialização do que Freire fala, do que Paulo Freire fala, que é ensinar, de fato, e não existe sem aprender e vice-versa. Era isso o tempo todo que as professoras estavam falando. E isso, nesse contexto específico, se deve a alguns elementos. Um é a opção pedagógica, né? A pedagógia Váldo, que sustenta, para além do nível teórico, uma concepção de ensino e aprendizagens, que é voltada para esse ser humano integral. Tanto através dos seus princípios teóricos, quanto também através dos seus princípios metodológicos. Isso implica uma necessidade de incluir todas as instâncias do ser humano, como Iseu falou, né? A instância do pensar, do sentir e do fazer. Então, diariamente, as professoras colocam no seu planejamento como vão trazer todas essas instâncias ao lidar com as crianças. Então, evitando ao máximo qualquer unilateralização, vai ser hierarquização. Então, o pensar é mais importante que o fazer, o sentir é mais importante que o pensar. não tem isso. É necessário que exista esse desenvolvimento de todas essas áreas, né? Além de que há uma orientação de que todo o ensino seja permeado pelo elemento artístico. Então, o ensinar, naquele contexto, mais uma vez, citando Freire, se dilui efetivamente na experiência fundante de aprender. Porque a prática pedagógica orientada pela pedagógia Váldo demanda o desenvolvimento de habilidades, tanto para empreendê-la, pensando nesse ser humano integral, e pensando em trazer essa integralidade no dia a dia, no cotidiano, junto às crianças, como também a partir do próprio contato com essa prática. Então, as professoras falam que, para isso, faz ser necessário tanto estudo aprofundado acerca do desenvolvimento humano, não apenas na esfera cognitiva, e a criança vai aprender assim, é assim que ela pensa, mas essa esfera, esse desenvolvimento integral, como é que a criança se desenvolve ao longo do tempo, como é que se desenvolve o seu cognitivo, mas também como se desenvolve a sua vida de sentimentos, como se desenvolve o seu corpo, a sua motricidade. Então, no estudo aprofundado do ser humano, é sempre trazido o olhar para essa criança nessa perspectiva integral. Então, é preciso essa compreensão, também o desenvolvimento artístico da própria professora, porque se todo o ensino é permeado pelo elemento artístico, a professora, eu falo professora porque eram quatro professoras, mas professoras e professores, eles precisam também se desenvolver artisticamente. E tem uma questão que as crianças, desculpe, que as professoras trazem muito também na sua, que como sustentadoras da sua prática, é que a dimensão coletiva do seu processo formativo é sempre referenciada. Então, eles falam que elas falam da importância, do apoio dos colegas mais experientes, mas também do frescor dos que acabam de chegar. Então, falam do apoio dos colegas que já estão mais tempo e que vão aos poucos trazendo as possibilidades de como fazer, de como eles fizeram. Elas também citam uma mala com material de cada ano de ensino. Então, por exemplo, eu sou professora do primeiro ano, assim que eu chego nessa escola, a professora que era do primeiro ano me mostra essa mala, essa mala tem materiais que vários professores ao longo do tempo foram juntando e ela pode selecionando e conhecendo ao mesmo tempo em que ela, ao final do primeiro ano, ao longo do primeiro ano, ela acrescenta nessa mala materiais para que outros professores possam ter acesso. Então, é isso que ela fala, fala da reunião, elas falam muito das reuniões também de professoras. A reunião pedagógica é um momento específico, não reunião para discutir aspectos burocráticos, aspectos práticos, mas sim uma reunião para discutir especificamente os aspectos da sala de aula, os aspectos do ensino. E Steiner fala que, que é o fundador da Pedagogia Valdof, o criador da Pedagogia Valdof, ele traz que a reunião de professores é o grande coração do ensino. Ele fala que, nesse momento, é a hora dos professores compartilharem com os colegas o que o coletivo de crianças tem ensinado para eles. E assim, eles compartilham, ouvem experiência, recebem sugestão. Então, elas trazem muito essa dimensão coletiva da formação docente. E outra coisa que sustenta muito a prática delas e, consequentemente, também a formação, que nesse contexto é continuada e é contínua, é a figura da professora de classe. Porque a mesma professora acompanha o mesmo grupo de crianças por todo o ensino fundamental. Então, eu vou ler aqui uma fala da professora Camila, uma das colaboradoras da pesquisa, em que ela fala um pouco sobre isso. O professor, a cada dia, vai aprendendo o que ele está praticando todos os dias. Ele tem uma plateia atenta e ávida por aprender. Então, ele tem que melhorar a cada dia e oferecer mais. E é uma plateia recompensadora, que a cada esforço do professor, eles aplaudem, eles vibram também, com cada conquista, com cada desenho ainda mais bonito que o outro. Então, por um lado, o professor tem essa formação continuada com os próprios alunos. E como a gente acompanha a turma do primeiro até o oitavo ano, a gente também vai crescendo. A gente aprende uma música com duas notas, depois três, depois quatro, e depois, mais para frente, a gente consegue tocar uma flauta mais ou menos bem. A gente canta música simples, depois a duas vozes. A gente vai ampliando nosso repertório musical. A gente começa com um desenho bem simples no primeiro ano, até chegar num desenho bem técnico. Os vulcões, os desenhos de mineralogia, que você tem que desenhar o cristal. Quantas facetas tem o cristal? E aí já tem todo um estudo por trás. E as professoras falam o quanto as crianças percebem que as professoras estão se desafiando, que as professoras estão crescendo ali junto com eles. Isso gera um outro clima de aprendizado de todos, nesse contexto. As professoras trazem todos esses elementos, que são muito importantes e estruturantes da prática pedagógica dessas professoras, mas elas falam que isso tudo ainda não é o suficiente para, de fato, alcançar o objetivo principal, que é incentivar o desenvolvimento integral das crianças, a partir do ensino. Para elas, faz-se necessário, principalmente, é que a professora se relacione com aquilo que ela vai trazer às crianças. Então, não basta ter o seminário, não basta estar ali discutindo com os colegas, ter a formação artística, se não tem essa própria iniciativa de se relacionar com aquele conteúdo. E aí, a gente ouve o que a professora Marina fala sobre isso. Acontece muito uma coisa. Para um professor, funcionou. Eu fiz assim, foi excelente, mas para o outro não vai funcionar. Não foi ele que fez aquilo. Ele está simplesmente copiando o que o outro fez. É completamente diferente você escolher dentre várias possibilidades. Eu vou fazer isso, porque eu sinto que é isso. Eu escutei muito no seminário de que não existe uma receita de bolo. Para você, faz sentido? Faz. Para você, tem um porquê, tem um significado? É o correto. E aí, é esse caminho da própria professora que elas falam que traz uma outra relação com as crianças durante as aulas e as experiências propostas. As professoras vão vivenciando, as professoras vão criando, conhecendo outras possibilidades desse conteúdo. Porque dessa necessidade de trazer o conteúdo para além da esfera cognitiva, faz necessário que a professora busque outras formas de se relacionar. Através da arte, através do fazer. O que é possível pensar sobre isso, mas também o que é possível mobilizar na esfera dos sentimentos sobre isso. E o que é possível fazer também com relação a isso. Tudo interconectado. Ela fala que as professoras vão vivenciando, criando, conhecendo outras possibilidades. Então, é vivo. Para elas também. Então, se elas também estão aprendendo, para elas parece muito vivo, tem um entusiasmo dentro dessa prática. Elas falam que é isso que traz um entusiasmo na prática. E o que acontece, geralmente, é que a turma se entusiasma com essas professoras. É um entusiasmo pelo conteúdo, porque buscaram conhecer de forma mais profunda, criar algo a partir dali. Então, que elas trazem só o currículo ou os pressupostos teóricos e metodológicos da pedagogia Valdorf, não são suficientes para o desenvolvimento de uma prática adequada ao desenvolvimento integral das crianças. Não adianta simplesmente conhecer o currículo, incluir esses conteúdos que têm essa base, que são adequados a esse momento que as crianças estão passando, e simplesmente permear isso com atividades artísticas. Isso não é o suficiente. Porque entre o que elas aprendem sobre o ensinar e para ensinar, e alcançar essa criança, existe o trabalho criador da professora. E aí as professoras trazem muito, nesse sentido, o risco da reprodução das práticas invernizadas da estética Valdorf. Então, a isso é Valdorf, é assim que se faz na pedagogia Valdorf. O que seria essa reprodução das práticas invernizadas? É o trabalho de outros professores, ao invés de servir como referência, como inspiração, acaba se convertendo no modelo, que é para ser fielmente seguido. Em tal professor, em São Paulo, é assim que se faz, isso é o auge da Valdorfidade, digamos assim. E aí, simplesmente, o professor copia aquilo e faz. Se o professor não fizer o seu próprio caminho no desenvolvimento de sua prática, não adianta todos esses outros suportes que sustentam essa prática direcionada a esse ser humano integral. Claro que tem as etapas no desenvolvimento dessa maneira de ensinar tão diferente para tantos de nós, para tantos professores, poucos, quantos tiveram acesso a uma educação, nesse sentido, na nossa vida escolar e até na nossa formação para a atuação docente. Nós tivemos acesso a olhar os conteúdos por esse lugar, olhar o ser humano por essa perspectiva mais integral. Então, existem etapas. E existe o momento que a gente começa limitando, que a gente vai se inspirando. Mas é importante, o que as professoras falam, é que a gente vai conquistando gradativamente a nossa autoria, que a gente assuma a nossa prática. E aí, vamos ouvir o que a professora Natália fala sobre isso. A gente educa através da autoeducação. Isso é esforço do professor em vencer, às vezes, uma coisa que ele achava que não conseguiria. Seja tocar, cantar ou desenhar. Então, é prática, só com esforço. Não é o resultado em si. A gente está aqui continuamente se trabalhando, se esforçando, aprendendo, e isso é o que mais atua na criança em sala de aula. A gente consegue passar de forma verdadeira porque a gente está vivenciando também. É vivo. A gente vai passar com interesse. Interesse que, às vezes, uma aula comum, tradicional, não tem. Porque a gente está passando por isso também. Acho que esse é o diferencial. Então, o que elas trazem como diferencial é que as crianças percebem que as professoras estão crescendo também. Elas estão se desafiando. Todos naquele ambiente estão aprendendo. E o fato das professoras estarem realmente aprendendo e não apenas lendo e simplesmente revendo algo do que elas já têm certeza, essa possibilidade de estar se revisitando, é o que, desenvolvendo novas habilidades, é o que desperta para novas possibilidades de aprender. A professora aprende mais, cada vez mais, sobre o próprio aprender, o que provavelmente abre novas janelas para o ensinar. As professoras estão constantemente criando e isso traz outra qualidade, um ambiente, uma atmosfera mais propícia à criação. Então, não são só as crianças que estão ali criando. Mas, ou simplesmente a professora traz algo sempre repetitivo, mecânico, e pede que as crianças criam. Então, existe um ambiente propício à criação, já que a própria professora também está ali criando. A subjetividade da professora é que vai matizar, é o que as professoras trazem para a gente, a subjetividade, a individualidade, é que vai matizar a prática, que vai dar esse tom da prática de cada um, dessa prática individual. E é isso que vai exatamente trazer vida à prática. E isso está muito em consonância sobre algo bastante destacado por Steiner, quando ele fala da importância da renovação do entusiasmo para a formação e a prática docente. Ele fala que uma das coisas mais importantes para a prática docente, para a formação, é essa renovação do entusiasmo. Que as professoras trazem aqui, que o entusiasmo delas é constantemente renovado por essa possibilidade de se relacionar com o conteúdo. Então, é isso. Antes de... muitos outros aspectos, a dissertação está no repositório da UFBA, vocês podem encontrar. E eu queria finalizar aqui a minha fala trazendo uma... com a professora Patrícia contando um pouco sobre uma das práticas dela. Esse ano, trabalhamos com geografia. Ah, vamos trabalhar o continente americano. Tá, tudo bem. Tem aquele desenho lindo que a gente procura fazer, bem lindo, né? Com relevo, com montanhas. E quais são os principais rios e tal? Ali já tem um desenho a mão livre, que eles vão ter que fazer também. Mas só isso? E daí começa a aparecer. Ah, você pode dar uma aula falando dos Andes, como é que o povo dos Andes vive, e daí, qual é a vestimenta? Os andinos são muito coloridos, usam aquelas mantas, os aguais, super coloridos. Leva uns índiozinhos atrás nas costas, super fofinho, com aquelas toucas e tal. Mas nada mais bonito de trazer. Então, assim, de ter trazido um estrangeiro, um boliviano, um colombiano, um argentino, um equatoriano. Enfim, não sei. Várias pessoas de outros países que trouxemos. Já começa pelo sotaque, e as crianças vibram com isso. E é impressionante, a recompensa vem depois. No outro dia, na retrospectiva, ou isso reverbera pelo ano inteiro, deles lembrarem da aula porque foi viva. Enfim, de um passeio da caverna, deles lembrarem do moço que chegou da Bolívia e contou que lá tem muitas minas de prata. E quando eles foram fazer o passeio de mineralogia, desculpa, contou que lá tem as minas de prata e que os caras entram na caverna. Mas antes, eles jogam um pouquinho de cachaça pro tio. E quando eles foram fazer o passeio de mineralogia, eles chegaram na caverna. Ah, será que o tio mora aqui? Reverbera meses depois. Essa coisa da aula viva, de misturar técnica com sentimento e confiar no que está fazendo e trazer de uma forma bela. Quanto mais vivo, melhor. Mais eles aprendem. Eles cantaram, dançaram, aprenderam a dança de outro país latino, que faz parte da mesma América que eles vivem. A professora Patrícia que trouxe esse testemunho. muito agradecida e agora eu gostaria de convidar a professora Melanie Guerra que falará sobre a formação integral da professora e do professor Waldorf para uma educação humanizada e com sentido. Melanie é mestre pela Faculdade de Educação da USP, estudou na Escola Waldorf-Rudolf Steiner, diplomou-se em enfermagem e obstetrícia pela USP, realizou a formação em pedagogia Waldorf para professor de classe no Centro de Formação de Professores Waldorf. De 1997 a 2001, foi professora de classe na Escola Waldorf-Rudolf Steiner. Fez parte da coordenação do Centro de Formação de Professores, onde lecionou. Atualmente, é diretora da Faculdade Rudolf Steiner, da Federação das Escolas Waldorf do Brasil, conselheira da Pedagogia de Emergência e representante da Sessão Pedagógica no Brasil. Bem-vinda, Melanie. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui por alguns minutos abduzida para dentro da Bahia. É um estado tão importante, tão bonito, e que desenvolve tantos trabalhos relativos à pedagogia Waldorf. Eu queria agradecer à Universidade Federal da Bahia por esse encontro, por essa oportunidade. Meus colegas de mesa, uma mesa encantadora com a Camille, com a Cândida, com o Irceu e com a Rose. E agradeço a vocês que se dispõem a escutar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Então, o nosso assunto é a formação docente e eu pergunto docentes para quê? Existe um livro do Gustorf que diz professores para quê? Vale a pena ler, porque dos 200 páginas ele escreve para quê, afinal de contas, são necessários os professores, se é que eles são necessários. é bastante interessante a argumentação dele. E também eu trago a pergunta, em quatro anos a gente forma alguém? Alguém está pronto para ser um professor depois de quatro anos? Então, agora um pouquinho discorrer sobre esse assunto. A gente vive num mundo que está na crise, uma crise em relação à educação. Uma crise já bem longa, bem profunda, nós aqui no Brasil. e o relatório da Unesco de 2016 fala que vivemos tempos turbulentos em relação à educação. Isso mesmo antes da pandemia surgir. E eu sinto que essa crise ela é bem profunda e que o mundo está em mudanças, mudanças muito rápidas. Ele caminha numa velocidade que antigamente a gente desconhecia quando eu era criança, pelo menos. Hoje a velocidade das mudanças é diária, instantânea. Então, para que, professor? Para que a escola? Qual é o sentido da escola? O que é que nós precisamos trazer? Que tipo de competências serão esperadas dos nossos alunos quando eles saírem da escola? O que é que eles vão enfrentar? E nós estamos preparando os alunos para este mundo ainda vir com transformações tão rápidas, um mundo globalizado, complexo, incerto, tecnológico, ambíguo, muitas vezes, e que está eternamente sob alguma pressão? Que sentido tem o que fazemos? Ler, escrever e contar a escola tradicional, algo essencial e muito bom, mas isso é suficiente? Será que não precisamos de mais competências ou outras competências para lidar com este mundo que está aí à disposição? Então, um pouco a pedagogia Valdorf se ocupa buscando trabalhar os assuntos de uma forma integral, como tão lindamente já a Cândida mencionou e disseu, quando a gente procura trazer um assunto de uma forma integral, a criança reflete, pensa sobre o assunto, ela trabalha emocionalmente o assunto e ela atua, ela faz. Então, um único assunto, uma única disciplina já é vivenciada de diferentes formas para que ela faça sentido para esta criança, esse aprendizado seja um aprendizado integral que envolve a criança como um todo. E, dessa forma, busca-se um preparo para a criança veja, acolha os assuntos e tente trabalhá-los de uma forma integral e ampla. Agora, talvez, para pensarmos nesse mundo que vem aí, além das disciplinas formais, as socioemocionais sejam tão importantes, todas essas habilidades socioemocionais, para que essas crianças futuramente consigam lidar com todas essas diversidades. É irresponsável nós, como professores, hoje eu me coloco nessa posição de professora, não pensarmos o que eles vão vivenciar, talvez para sobreviverem eles vão precisar pensar muito na sustentabilidade, talvez esses sejam um dos assuntos principais da escola hoje. A justiça, a equidade social, a solidariedade mundial, será que não são outros os temas que a gente precisa trabalhar com eles de formas diferenciadas, conforme a faixa etária, para que a gente se aproxima daquilo que serão as necessidades do nosso mundo aí em devir? A humanização para mostrar essas relações que devem existir entre as pessoas, para que a gente tenha uma transformação social? E para tudo isso a gente precisa dos professores, que eles têm um sentido muito importante dentro da escola. E assim, esse professor, ele não está pronto em quatro anos, esse professor apenas viveu a pontinha do iceberg do que vai ser a formação dele, ele tem um mundo todo ainda para conquistar, nenhum dia ele pode deixar de pensar nisso que nossas colegas e colega têm falado, dessa educação continuada. Continualmente ele precisa desse autodesenvolvimento, e isso já precisa começar na formação. E é por aí que nós temos trabalhado tanto dentro da faculdade Rudolf Steiner, onde nós desejamos que esse aluno da faculdade possa realmente se preparar para esse trabalho com as futuras gerações. E ali nós percebemos que ele precisa ter esse contato consigo mesmo, ele precisa se perceber. Além de ter a filosofia da educação, a história da educação, todos esses teóricos tão interessantes que nos amparam no nosso conhecimento, é importante ele ter uma sensibilização, uma percepção de si, uma transformação pessoal. E como é que nós tentamos fazer isso dentro do nosso processo formativo? É por meio das artes, por meio da dança, por meio do movimento, da pintura, da aquarela, do desenho, do artesanato, e é para isso que eu pediria agora se o Davi pudesse projetar alguma das imagens que eu separei para vocês hoje, para que vocês possam vivenciar o que seria essa sensibilização do educador, esse processo de transformação do educador. Então, o Davi já pode ir para frente, talvez um pouquinho, para a gente ver primeiramente esse local aqui em São Paulo, onde a gente está hoje, mas eu pediria que a gente fosse mais uma imagem, onde a gente pode justamente ver, essa é uma imagem da Bahia, o Irceu na Bahia, fazendo um trabalho com esses educadores lá na escola Dendê da Serra, onde a gente quer justamente essa sensibilização, essa transformação. Além de criar um repertório próprio, onde ele vai aprender muita música, dança, desenho, teatro, ele também vai se perceber como um ser humano, onde ele tem os seus limites, onde ele precisa ir além, onde ele precisa se transformar, onde ele precisa aprender, e isso é de suma importância. Por favor, próxima imagem, e assim subsequentemente, e essa transformação, ela é importante, porque se meu aluno deve aprender, se meu aluno deve se movimentar para passar pelo aprendizado, assim também nem eu como adulto, como professor, preciso me movimentar, eu como adulto também preciso estar sempre em movimentação interna, para sim motivar os meus alunos que estão em processo de aprendizagem, que também eles estejam. Então, é um trabalho incessante, eu nunca deixo de ser um aprendiz como professor, e a gente entende que esse trabalho de professor, ele é uma arte de educar, ele não é uma ciência apenas, ele não é apenas uma teoria, mas ele é uma arte de educar. Como disse tão bem a Camille, cada professor prepara a sua disciplina, ele é um artista, ele é um criador, ele prepara cada conteúdo para os seus alunos, né? Tão bonito, a professora Rose disse aí no começo sobre aquele poema do Manuel Bandeira, as peraltagens, ou seja, nós precisamos criar, precisamos elaborar assuntos que entusiasmem, que movimentem e que transformem os nossos alunos, e que permitam que eles, assim, se preparem para este mundo que vem por aí, que vem não, que já está à nossa frente, mas as habilidades precisam ser as mais diversas nesse momento. Mais um elemento importante seria pensarmos, além da arte de educar, também a importância da observação. Então, eu preciso, além de ter essa arte, eu preciso observar os meus alunos, observar a minha prática. Isso também é uma outra forma que nós trabalhamos, aprender a observar e a compreender a criança em cada uma das suas fases. aqui vocês estão vendo um trabalho no ambiente virtual, porque nós tivemos agora um ano no ambiente virtual, mas vejam, a Luna conseguiu fazer uma boneca de tricô mesmo no ambiente virtual. Então, nós temos na faculdade Rudolf Steiner a graduação, que são quatro anos, um icebergzinho, ali um começo, onde iniciamos esse processo formativo, ali formamos pedagogos para todos os ambientes educativos, escola pública, escola particular, secretarias, e etc e tal. Ali nós temos a pedagogia ampliada pela pedagogia Waldorf, ela não é a pedagogia Waldorf apenas, mas tem essa ampliação por meio da sensibilização e da transformação pessoal, e nós temos depois os cursos de pós-graduação. São nesses cursos de pós-graduação onde realmente nós trabalhamos preparamos o professor para a escola Waldorf. Existe um ano de fundamentação onde aprende-se o que é a pedagogia Waldorf, o que é a antroposofia, para depois justamente esse trabalho específico para o pedagogo que vai para a educação infantil e aquele que vai para o ensino fundamental. Vejam aí colheres que são desenvolvidas a partir de um bloco maciço de madeira faz-se uma colher e aí a gente vê quais são os nossos limites e como é desafiador fazer esse trabalho. E por fim temos também a formação em ensino médio que é um caminho específico para esses professores as necessidades e as disciplinas que eles têm para trabalhar. A faculdade Rudolf Steiner desenvolve pesquisa e se orgulha muito disso. Tem uma revista hoje em dia que se chama Jatai já está na segunda edição e no nosso site é possível acessar esse material bastante rico para uma consulta. Eu tenho que terminar porque meu tempo está se está terminando de fato apenas aí mais algumas imagens e fico contente de ter essa possibilidade de trazer um pouco deste conteúdo para vocês e espero que cada um de nós possa ser um transformador social um transformador deste momento tão difícil da nossa humanidade realmente se envolvendo com esse trabalho da educação que é o mais importante que a gente pode imaginar. E eu quero apresentar agora a nossa colega aqui de mesa a Rose Maria Pereira de Souza Bonfim que tão bonito também esteve aqui na introdução trazendo as peraltagens é realmente uma poeta que está aqui conosco a Rose é pedagoga especialista em alfabetização e letramento militante das infâncias que coisa boa integrante do comitê diretivo do movimento Interfórums de Educação Infantil do Brasil e da campanha nacional pelo direito à educação professora poetisa e contadora de histórias é com você Rose boa tarde todos e todas agradecer por todos vocês que antecederam e antecederam Camille Cândida e seu e Melayne e a todos vocês que estão conosco agora remotamente participando desse momento único e ímpar que é compartilhar saberes da pedagogia Valdof e eu fui convidada para falar sobre a minha experiência como discente e docente na pedagogia Valdof a partir da minha prática né vamos começar experienciando saberes um sentido para aprender e ensinar minha apresentação é de um jeito inovador será como poesia que compartilharei com fervor contadora de histórias e filha de cordelista criada num lar onde o pai era muito estrategista lia diariamente o seu preferido jornal e entremeava o tempo com os causos de memória que trazia no construto da sua tão sofrida história esse pai forjou a Rose é essa que nos fala contadora e escritora cheia de artes e professora que vive em constante busca de saberes enriquecidos pelas pesquisas e experiências de tantos sujeitos distintos iniciando nos populares até os na academia vividos frente a esta vasta plateia que remotamente participa de tão rica atividade onde os que me antecederam tiveram a oportunidade de lhes contar direitinho no jeitinho da universidade o que a pedagogia Waldorf traz como novidade ou seria algo velho que não teve a oportunidade de chegar até os sujeitos em suas diversidades fui por Camila convidada para compartilhar aqui a minha experiência de aprendente que na extensão Waldorf vivi e o quanto do aprendido mudou o meu fazer sendo professor e estudante tenho muito a dizer inicio pelo impacto que o primeiro dia causou desconhecendo totalmente aquele novo senhor chamado de Rudolf Steiler fundador da antroposofia da pedagogia Waldorf da agricultura biodinâmica e de tantas outras coisas que até então não sabia chacoalhando minhas crenças saberes e descobertas vislumbrando um novo caminho e deixando minhas janelas abertas me refiro às janelas de múltiplas aprendizagens que obtive durante todos os momentos das atividades sendo elas vivenciadas em todas as oportunidades onde compartilhávamos do lanche até as nossas habilidades sim compartilhávamos a cada encontro nossos lanches saudáveis onde o próprio movimento nos remetia aos cuidados e nos alimentarmos com frutas chás e sucos dentre outros alimentos que fossem um produto de plantio e de colheita com menos processamentos cada encontro era uma nova oportunidade de quebrar paradigmas ampliar as potencialidades exlumbrar caminhos e muita diversidade claro que nem tudo são flores em alguns momentos o choque do desconhecido causava estranhamento e um certo desequilíbrio tentando compreender aquele novo saber a partir de um já vivido muitos pontos poderiam ser destacados como espetaculares porém vou me ater apenas a três pilares o respeito às idades às experiências vividas e às criatividades ao tratar das idades destaco os setênios que valoriza o desenvolvimento do corpo da mente do espírito buscando um equilíbrio sem valorizar mais a um e deixar o outro esquecido gerando uma sinergia valorizando cada idade em suas potencialidades disponibilizando espaços e materiais aprendendo com o corpo a mente e tudo mais ao saber que as crianças faziam o próprio pão comiam da sua horta e tinham animais para brincar com sua responsabilidade de alimentar e cuidar vislumbrei o dia em que as diretrizes da educação infantil fossem compreendidas em sua interesa e o cuidar e educar pudesse vivenciar o que a pedagogia Waldorf há tempos vive a compartilhar ao mesmo tempo pensei por que eu nunca ouvi falar de Rodolfo Stein e tudo que aqui aprendi será que a universidade não poderia ensinar não apenas com palavras mas os saberes experienciar o que falta para esse saber compartilhar em todos os cursos de pedagogia sejam públicos ou privados e potencializar os professores com toda diversidade que a pedagogia Waldorf apresenta com tanta naturalidade o segundo pilar que apresento foram as experiências vividas com o corpo a alma e muita convivência cantamos brincamos e escrevemos em vários momentos do curso entendemos os porquês e praquês momentos separados e outros juntos uma coisa muito forte era sempre experienciar que o tempo de cada um não é um tempo atropelado respeitar os vários ritmos era o movimento desejado nesse ponto nós sabemos do dilema social onde a prioridade é atender ao capital preocupado com o futuro do nosso pequeno bebê desrespeitamos os seus ritmos e tudo que vai aprender e nos prendendo ao tripé de ensinar os números e a lei e a escrever não venho com isso afirmar que não seja necessário porém todos nós sabemos que a infância é uma só passa muito rapidinho e no instante já é vovó por esse motivo é importante viver com intensidade sentindo o cheiro das frutas correndo descalço na rua pulando de galho em galho e vivendo no mundo da lua o terceiro e último ponto que considerem importante trata da criatividade que existe a cada instante dentro da escola Waldorf e no curso que fiz sentindo vendo e fazendo tudo que a pedagogia diz permitindo construir saindo da reprodução brincando com as cores usando bastante as mãos sem preocupação com modelos o importante era a participação esse pilar me deixou bastante regozijada vi que como professora eu estava contemplada pois no papel de docente não me furto de trazer durante as minhas aulas muitas coisas para fazer que envolvam os alunos com suas potencialidades permitindo que ampliem suas criatividades tornando as nossas aulas espaços de aprendizagem participar da extensão foi um presente do céu que teve a Juliana como enviada de Deus para compartilhar comigo um card de algo que eu não sabia e que hoje admiro e compartilho com meus alunos mostrando possibilidades de aprender e ensinar quebrando os paradigmas que a sociedade quer demarcar finalizo dizendo que a pedagogia Valofi dialoga com outros dentre eles meu barbudo meu querido Paulo Freire ao dizer em suas palavras a alegria não chega apenas no encontro do achado mas faz parte do processo da busca e ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura fora da boniteza e da alegria obrigada seu microfone está fechado Camila agradecida desculpem queridos desculpem muito agradecida a Rose que fala inspiradora como disse um comentário aqui nada melhor do que a arte para trazer outras possibilidades da arte educar muito agradecida Rose agora nós temos um tempinho até as 3 horas cerca de 20 minutos para os debates e questões eu peço que se vocês tiverem alguma alguma questão que por favor coloquem no chat em caixa alta tem algumas tem algumas aqui já que eu anotei uma que me pediu para eu falar mais um pouco sobre sobre o entusiasmo eu vou tentar porque eu estava falando ali naquele momento mas tem tem a minha dissertação que isso pode ser colocado temos aqui um comentário que fala que tem uma pergunta que é assim a pedagogia Valdo apenas para educação infantil tem um outro comentário que diz assim a pedagogia Valdo predomina nas escolas particulares acho que seria importante a gente a gente conversar sobre isso muito agradecida a quem está a quem está assistindo e trazendo possibilidades aqui para o debate então eu gostaria de pedir que todos os participantes da mesa estejam aqui na tela para a gente comentar um pouco sobre essas questões que aqui chegaram não é muitos agradecimentos elogios pessoas do Brasil inteiro assistindo tem uma outra pergunta também que pede para citar algumas escolas Valdorf pública inclusive aproveito a ocasião para convidar que logo após essa mesa às três e meia nós temos uma outra mesa que chama pedagogia Valdorf questões da contemporaneidade onde teremos uma professora de uma escola pública Valdorf em Nova Friburgo no Rio de Janeiro então por favor estão mais do que convidados para estar conosco tá certo apareceu aqui uma outra pergunta que é qual o primeiro passo para a formação como professora Valdorf para a educação infantil então nós temos nós temos aqui antes eu queria falar tem algumas perguntas no início sobre os certificados os certificados vocês vão acompanhando no site com certeza a comissão aí já está com certeza a comissão organizadora do congresso vai informar pelo site quando os certificados estiverem disponíveis tá bom então tem aqui eu gostaria de saber a pedagogia Valdorf é apenas para a educação infantil eu acho que talvez a Melanie que falou até do da formação na própria faculdade poderia responder um pouco sobre isso pode ser então a formação do professor Valdorf ela contém várias formações no Brasil inteiro e essa formação vai muito além do que forma-se para a educação infantil ensino fundamental e para o ensino médio né normalmente um ano básico e depois os anos específicos a modalidade de educação infantil como ensino fundamental e também um curso só para o médio então temos também formação de professores de artes formação de música temos formação algumas formações de trabalhos manuais então realmente forma-se o professor Valdorf nas mais especificidades eu acho que era isso né Camille algumas pessoas Melanie você poderia continuar estão perguntando assim como e quando ocorre essa formação para professores Valdorf e emendando qual é o primeiro eu acho que tem algum microfone aberto que está não é Cândida será que é o seu obrigado por favor que você falasse também sobre qual o primeiro passo para quem quer fazer essa formação onde ocorre quando ocorre onde ocorre qual o primeiro passo em busca dessa dessa formação então o primeiro passo é o interesse essa motivação né com certeza onde a gente se entusiasma entende que essas crianças precisam ser atingidas integralmente depois é procurar um local agora na Bahia tem essa formação tão bonita que começou que o Irceu justamente estava nos relatando né uma formação aí mesmo na Bahia em Dendê da Serra perto de muitos de vocês eu acredito mas entrando-se no site da federação né das escolas Valdorf no Brasil eu vou colocar aqui no chat ou talvez o Irceu pode colocar essa a federação lá a gente pode tanto ver as escolas que existem no Brasil inteiro hoje em dia já são mais de 200 escolas no Brasil são mais de 17 mil alunos no Brasil e federadas também existem quase 90 escolas que fazem parte de estrutura essa pedagogia Valdorf no Brasil e lá pode-se conhecer as escolas então lá tem todos os nomes das escolas e lá tem todas as formações que existem no Brasil contudo a única que é ensino superior é a faculdade Rudolf Steiner onde o Irceu mencionou que esse curso na Bahia faz parte está debaixo do guarda-chuva da faculdade Rudolf Steiner então é uma formação que tem o reconhecimento do MEC e ela acontece atualmente na Bahia e em São Paulo atualmente também no formato semipresencial e presencial mas existem formações em muitos outros estados do Brasil colegas que justamente congregam nesse grande fórum de formadores onde essas formações justamente trocam as suas ideias e congregam aí uma formação para todo o Brasil também agradecida nós temos aqui outras perguntas uma pergunta que eu acho que o Irceu pode responder me diga se gostaria Irceu que é assim a pedagogia Valdof consegue abordar todo o conteúdo programático do ensino brasileiro? Sim isso é um assunto muito bom porque a resposta é sim eu sempre costumo dizer o seguinte se a gente pegar o currículo e todos os conteúdos programáticos de uma escola Valdof de uma escola tradicional nós vamos encontrar esses conteúdos só que tem a grande diferença é como esses conteúdos são apresentados para a criança e para o jovem então não é que nós temos é claro que existem algumas disciplinas específicas da pedagogia Valdof como euritmia e existe também uma grande dedicação das escolas Valdof para os trabalhos manuais para as artes porém todos os conteúdos do currículo tradicional eles estão dentro do currículo da escola Valdof mas a maneira como isso chega ao aluno e também às vezes até o tempo então por exemplo conteúdo x que numa escola tradicional pode chegar num quarto ano do ensino fundamental pode ser que nós entendamos que o momento apropriado para se trabalhar aquele conteúdo seja no sexto ano por exemplo então os conteúdos sim eles são contemplados porém a pedagogia Valdof ela busca apresentá-los da maneira mais responsável e respeitável para com o ser humano ou seja o ponto de partida da pedagogia Valdof é o reconhecimento do ser humano é o estudo antropológico ou seja quando esse ser humano está pronto para receber esse alimento quando ele está pronto para lidar com esses conteúdos então os conteúdos eles são aplicados mas de maneira muito respeitosa esperando um momento apropriado para apresentá-los e agora a metodologia a linguagem a forma como isso é apresentado também acho que seria um conteúdo para mais uma mesa para mais um tempo só falar sobre a metodologia e os caminhos da prática pedagógica pelo viés da pedagogia Valdof Muito agradecida e seu acho que já fica como sugestão para o ano que vem por favor Jaenis Miranda não precisa pedir desculpa muito agradecida por já responder algumas perguntas aí no site a gente agradece Cândida tem uma pergunta aqui que eu acho que você poderia colaborar com a resposta e os demais também se desejarem por favor tem aqui Steiner e Freire foram citados como referências ao longo da conversa há alguma outra referência teórica que vocês indicam da Vivian Vitasovic Vivian né além de Steiner e Freire a gente indica também John Dewey Freire que trazem abordagens semelhantes a que o Steiner apresenta e que enriquece muito então assim às vezes a gente na universidade quando eu apresento o Steiner né então vem aquela novidade de não ser um teórico tão presente na pedagogia por incrível que pareça e aí quando a gente vai mostrando os teóricos e as suas contribuições a gente vai observando o que as semelhanças que existem entre eles então quando eu ofereço por exemplo Malaguzi quais as contribuições que Malaguzi traz quais as contribuições que Freire traz que a Maria Montessori traz que John Dewey traz para a educação principalmente no que tange a educação infantil que é a minha área que eu me especializei para trabalhar e é a que eu trabalho estágio supervisionado na universidade né então eu trabalho a regência então esses teóricos eles têm muitas coisas em comum certo então Piaget Vygotsky Valon são referências também que eu indico para fortalecer esse trabalho com as crianças e quando eu me refiro a crianças eu penso crianças de 0 a 12 tá não só crianças da educação infantil mas também as crianças do ensino fundamental Obrigada A vontade Melanie agradecida Cândida Obrigada Cândida eu também Viviane eu ainda acrescentaria o Gusdorf que eu mencionei no começo que ele tem aquele livro professores para quê que é muito desafiador e ele fala muito que mestre é esse quem é esse mestre que pessoa é essa o que é que ele precisa fazer afinal de contas desconstruindo um pouco dessa coisa tão hermética tão encaixotada que a gente tem dessas disciplinas hoje colocadas de uma fragmentação tão grande e o Marcos Ferreira Santos da USP aqui de São Paulo Universidade de São Paulo que trabalha na antropologia do imaginário tem trabalhos muito, muito bonitos Marcos Ferreira Santos tem um livro chamado Crepusculário também fala muito, muito bonito a função docente a atividade docente e essa antropologia do imaginário tão importante a ser desenvolvida na das crianças na sala de aula eu também indico aprendizagem significativa com Ausbel ou Azubel não sei bem como pronuncia mas Ausbel ele pensar nessa aprendizagem significativa algo que dá prazer eu acho interessante pensar nele como referência agradecida Rosir Celso eu gostaria de acrescentar também? por favor só um pitaquinho que eu queria dar porque eu acho que faz muito sentido que eu descobri há pouco a obra do Cipriano Lucchese que é um conhecido de vocês aí da Bahia e no que tange a ideia de avaliação pra pedagogia Waldorf eu encontrei muitas coisas interessantes na obra do Lucchese então é uma sugestão uma figura muito especial Cipriano Lucchese e Celso aproveitando aqui você já não sei se você viu no chat mas você já puxou uma pergunta que é não sei se conseguiremos falar talvez falar rapidamente porque realmente a pedagogia Waldorf como às vezes não é tão conhecida várias outras questões né que tangenciam o tema é que a nossa mesa veio se propor principalmente a discutir a formação docente mas claro essas questões emergem e a gente pode tentar tocar nelas mas a gente não vai conseguir tocar em todas as especificidades da pedagogia Waldorf aqui mas já que você trouxe perguntaram como é o processo de avaliação dentro das escolas Waldorf olha essa pergunta é o norte da minha pesquisa do mestrado né então eu tô caminhando há dois anos com isso e eu acho que pra trocar muito em miúdos e assim ainda não trazer uma resposta né mas a grande questão é como é que nós enxergamos o ser humano se nós queremos avaliar alguma coisa ou alguém primeiro nós precisamos ter um ponto de partida que é como nós compreendemos aquele o ser humano né então pra pedagogia Waldorf né talvez a pedagogia Waldorf ela não não pratique insistentemente né avaliações essa prova tradicional que na verdade não é uma avaliação mas sim uma verificação né um teste verificações e testes há uma grande confusão pra nós educadores e muito se repete né na história da educação do Brasil e que se chama de avaliação mas não é na verdade são simples verificações né assim testes ou coisa assim a escola Waldorf ela não pratica isso assim comumente né não é uma escola que tem provas e mais provas e mais provas porém o professor né Waldorf ele está atento ao seu aluno a todo instante toda hora né então a avaliação pro ponto de vista da pedagogia Waldorf é uma coisa muito mais ampla né é uma coisa que percorre essa integralidade humana que foi tão falada hoje aqui né como é que meu aluno como é que ele anda como ele se senta qual é a temperatura da mão dele quando ele me dá bom dia na porta da sala como ele se movimenta como ele corre ele sobe na árvore ele é leve ele é mais pesado né como é que é isso nós estamos no âmbito físico motor né nós estamos no âmbito do seu fazer como é que ele se relaciona emocionalmente com os amiguinhos dele né como é que ele como é que ele fala ele fala diante de todo mundo como é que é a sua postura social como é que é o seu emocional né quais são as suas habilidades como é que ele se relaciona com a produção de arte coisa parecida e depois como é que como que esse ser humano se relaciona com com o cognitivo como que ele é intelectualmente como é que ele ou seja como é que ele se dá com a matemática com a biologia e muito mais do que isso eu acho né então a avaliação isso é uma pesquisa grande né que eu estou procurando fazer a avaliação para nós é assim um grande olhar respeitoso né para as diferenças porque você tem uma sala com 30 alunos certo você tem 30 possibilidades de compreensão do ser humano né 30 possibilidades desses talentos diferentes então por exemplo quando nós aplicamos um teste uma verificação 10 perguntas nós vamos privilegiar nós vamos privilegiar meia dúzia e as outras então essa ideia tradicional de avaliação né a gente precisa colocar isso assim em evidência para poder debater isso com mais tempo e mais propriedade porém eu acho que resumindo eu acho que seria isso né se nós compreendemos o ser humano como um ser grande amplo né e queremos desenvolvê-lo né integralmente o processo de avaliação precisa acompanhar essa perspectiva muito agradecida seu é infelizmente estamos chegando ao fim desse dessa roda de conversa tão interessante geralmente é assim né quando começa a pensar e a perguntar e as perguntas vão surgindo e aí a gente está acabando por agora gostaria de pedir gostaria primeiro de agradecer mesmo a presença né a presença a vocês estarem aqui conosco pensando sobre esse tema discutindo nos ouvindo agradecer imensamente a todos os participantes por essas contribuições tão valiosas por nos permitir o tempo todo estar repensando os aspectos da pedagogia Waldorf muito agradecida a Rose muito agradecida a Cândida muito agradecida a Erceu muito agradecida a Melanie foram colocados os e-mails de alguns dos participantes aqui que vocês pediram a Adriana Jardim está indicando também já indicou algumas vezes eu vou falar ela está indicando também a literatura epistemologias do sul tá eu vou pedir que cada um por favor vá faça suas considerações finais e vá se despedindo tudo bem muito agradecida a toda a comissão de organização do congresso a UFBA por esse movimento lindo de resistência como eu disse no início por esse a UFBA esse lugar mesmo aberto aberto as novas possibilidades as novas ideias a construção essa é a nossa universidade tá eu vou pedir que o Rose tinha uma pergunta que eu ia pedir a Rose para discorrer mas devido ao tempo mas eu vou pedir para que ela faça as suas considerações finais vá se despedindo tudo bem muito agradecida eu quero agradecer muito por ter participado dessa mesa rica aprendido e compartilhado saberes e eu deixo como reflexão 2020 nos ensinou muito o que era estar num espaço fechado longe de pessoas que nos cercam algumas pessoas com o privilégio de ouvir pássaros ver árvores ter acesso a rios a mares outros sem nada disso e a gente para para pensar essa lógica mercadológica que a educação segue será que isso é tão importante quando chega um momento como esse que estamos vivendo então a importância de voltarmos para nós mesmos para a natureza para o outro é o que eu deixo para nós muito obrigada agradecida Rose por favor Cândida primeiramente eu quero parabenizar mesmo a esse congresso virtual da UFBA excelente iniciativa né então muito obrigada por estar aqui presente e quero deixar claro que como projeto de extensão de uma universidade pública nós recebemos muitos professores de escolas públicas e esses professores têm vivenciado essas experiências dos cursos da Pedagogia Valdorf em suas salas de escolas públicas então assim não pense que é algo distante de estar presente nas escolas públicas porque é possível sim temos essas experiências Aracaju tem iniciativa de uma rede municipal de Pedagogia Valdorf Friburgo também tem e outras estão nascendo a partir dessa formação que nós estamos realizando com o ISEU na Escola Dendê da Serra né então vale salientar que tem um grupo de professores de uma escola pública da Bahia com esse trabalho junto à prefeitura de formalizar essas metodologias da perspectiva da Pedagogia Valdorf numa instituição pública então não pense que é tão difícil assim essa realização que é possível sim e é muito bonito as experiências que as professoras têm nos apresentar obrigado a todos aqui presentes pela participação e agradecer essa mesa maravilhosa que estivemos presente hoje muito obrigado a todos vocês muito agradecida Cândida você falou isso eu também acho que é importante ressaltar que Rose por exemplo nesse poema lindo ela sempre questiona por que a gente não conhece por que será que a Pedagogia Valdorf está em determinados espaços e outros não mas Rose ela percebeu a Pedagogia Valdorf foi o rosto de extensão coordenado pela professora Luciene Anjos na Universidade Federal ou da Universidade de Estado da Bahia então tem essas iniciativas que se a gente entra no site da federação ou vai seguindo no Instagram algumas páginas as informações vão chegando por favor Ircel eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a Universidade Federal da Bahia Camille a querida Rose fiquei encantado Cândida e a minha parceira Melanie agradeço muito a oportunidade e queria dizer o seguinte a Pedagogia Valdorf ela tem uma super vocação para o social ela nasceu no quintal de uma fábrica de cigarros em 1916 ela nasceu para atender os filhos dos operários dessa fábrica de cigarros em 1919 na Alemanha Alemanha em 1919 era um lugar árido devastado pela guerra essa escola nasceu num ambiente árido devastado arruinado e ela nasceu com uma grande meta social baseada nos princípios de uma teoria que o Stanley escreve e que ele chama de teoria da trimembração do organismo social que também valeria um outro momento para a gente estudar com mais profundidade mas que resumindo demais isso tudo é assim existe uma ideia proposta por esse pensador chamado Rudolf Steiner uma ideia para fomentar um futuro social melhor um futuro social mais saudável para toda a humanidade e a escola Waldorf é um instrumento físico no mundo para realizar para colocar no mundo na prática o impulso desse futuro social melhor então onde e tem uma questão que eu preciso dizer desculpa mas às vezes no Brasil nós confundimos quando nós falamos o social quando eu falo que tem uma ação que toca o social é a sociedade inteira que está sendo envolvida nisso assistencialismo é uma coisa ação social é outra então independente de onde essa pedagogia esteja se ela está lá na zona sul de São Paulo no horizonte azul se ela está lá na Dendê da Serra na costa do Cacau ou se ela está lá no bairro nobre da capital paulista ela está trazendo para o ser humano que tem a oportunidade de vivenciá-la impulsos para que aquele ser humano coloque no mundo algo melhor para o futuro dentro desse aspecto social então qualquer ser humano precisa ser alcançado dentro dessa nossa vontade desse nosso projeto para um mundo melhor no futuro obrigado muito agradecida e seu Melanie por favor suas considerações finais agradeço essas palavras bonitas dos meus colegas aqui quero agradecer a Ufba porque é um exemplo a universidade se presta a isso para troca de experiências troca de ideias de teorias isso é o ambiente universitário e nós como faculdade Rudolf Steiner aprendemos aqui justamente essa possibilidade de troca de parceria de conversa é isso que serve esse ambiente e também a última palavra seria a pedagogia Waldorf não precisa ser só feita dentro da escola Waldorf mas essa transformação do ser humano essa transformação social essa atenção à criança trazer sentido e significado aquilo que a gente faz na sala de aula é para qualquer escola para qualquer lugar e é isso que eu encorajo os participantes a buscarem essa possibilidade desse diferencial em qualquer aula que deem e que possam trazer algo especial algo com sentido e significado para os seus alunos muito obrigada muito agradecida Melanie muito agradecida a todas todas e todos um abraço virtual para todos vamos finalizando nossa mesa aqui e agora por favor fiquem com a intervenção a universidade também é lugar de arte fiquem com a intervenção artística Ruínas muito agradecida convido para a próxima mesa nessa mesma sala também e aí e aí e aí Tchau, tchau. Sabia que era o projeto mágico de sonhar alguém. Tchau, tchau.